É inacreditável que após 34 anos de luta, os trabalhadores e trabalhadoras da Alomar Alcoa ainda não tenham a decisão judicial que garanta a elas e eles a insalubridade e periculosidade dentro da empresa Alomar Alcoa no Maranhão. Eu quero aqui prestar a minha solidariedade e somar a reivindicação que a justiça determine o pagamento desses direitos, porque isso é saúde, isso é a vida dessas trabalhadoras e desses trabalhadores. Portanto, a minha solidariedade, o meu apoio e a minha soma decidida a essa luta e a essa conquista.